Olá, bem-vindo ao Guia de Sobrevivência na Internet! No episódio de hoje irei explicar o que é o Google Drive e para que ele serve. O que é o Google Drive? O Drive é uma plataforma que permite você armazenar arquivos de vários tipos, como fotos, vídeos, músicas, textos, planilhas e muito mais. E para que ele serve? Além de poder guardar seus arquivos no Drive, você pode compartilhar arquivos com seus amigos com apenas alguns cliques e de maneira fácil e rápida. O Drive apresenta outras coisas interessantes, como a parte de documentos. No documentos, você pode escrever textos que salvam automaticamente no Drive e ficam à disposição salvos ali para quando quiser. Também temos a parte das planilhas. Nas planilhas, você pode criar listas desde organizar suas finanças até uma lista de compras de mercado, que vão ficar salvas no seu Drive sempre que precisar consultar. Por hoje é isso, pessoal! Fique atento às redes sociais da PuffPR para continuarmos a nossa jornada na internet. Até a próxima e fique em casa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí